Fala pessoal, Pedro Henrique aqui, seja muito bem-vindo a mais um tutorial de FreeCard Beam do canal HR Compacta. O tutorial de hoje é criação de telas de arame. Eu já tenho até um vídeo sobre isso, de criação de grades aqui no FreeCard, elaborando no FreeCard, que você pode conferir aqui no card. Porém, eu quero complicar um pouco mais. Foi uma dúvida de um aluno inscrito do canal. Eu, claro, dei toda a assistência para ele, ele funcionou, ele conseguiu executar, então eu preferi aqui trazer para vocês um pouco sobre esse tutorial. Você que já é de casa, já sabe o caminho, né? Curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com a comunidade aí para que conheça esse tipo de tutorial. E você que está caindo de paraquedas, está caindo pela primeira vez de uma indicação de alguém ou até mesmo do próprio YouTube, faz o seguinte, já se inscreva, aproveite a oportunidade de investir no seu conhecimento e economizar no seu bolso. Temos mais de 100 tutoriais gratuitos aqui no canal sobre FreeCard, que é um software de modelagem 3D e 2D para elaboração de projetos arquitetônicos completos ali. E se você quiser se especializar, no site hrcompacta.com nós temos os treinamentos FreeCard de arquitetura BIM, FreeCard de BIM, FreeCard de BIMMap com hidráulica, elétrica, PCI e planejamento. Lembrando, o curso FreeCard de BIM é voltado até para a área de engenharia que tem um detalhamento de pilar e viga com os vergalhões e os estribos, por exemplo. E se você é da área de arquitetura, você também pode você pode aplicar ali nos treinamentos do FreeCard de arquitetura BIM, planta humanizada usando o Krita, render com o Tremotion e realidade aumentada com o Algin. E detalhe, o curso FreeCard de arquitetura BIM é o primeiro curso no Brasil que ensina a aplicar a NBR 15965 em todo o seu projeto. Então vale investir no seu conhecimento e economizar no seu bolso. Falei demais? Bora aí para a tela? Vamos falar aqui dessa tela já alambrada que eu quero trazer aqui para vocês. Será desse tipo aqui que eu quero trazer. Claro que não tão detalhado assim, ou seja, com essas curvas nela, porém eu vou trazer aqui no FreeCard para vocês. no primeiro passo a gente vai definir qual vai ser o tamanho dela. E a gente precisa então criar aqui as linhas dela. Então eu vou trabalhar aqui, fazer um retângulo simples. Vamos deixar o make true ou falso. Vou pegar as linhas. Deixa eu até deixar a tela branca para vocês possam enxergar e sem. Deixa eu jogar a grade para o outro lado. Vou pegar o projeto para o outro lado para vocês enxergarem a linha para ficar mais fácil. Beleza? Então aqui. agora eu vou trabalhar com algumas linhas. Então eu vou criar uns alambrados nesse ponto aqui. E aí eu vou criar uma outra nesse outro ponto aqui. Ela vai criando essa referência. Agora eu vou precisar fazer a matriz para poder encaixar. Por que a matriz? Porque primeiro eu preciso achar um padrão de espaçamento entre elas. Ou seja, esse espaçamento aqui normalmente é de dois dedos. Então é cinco centímetros. Três a cinco centímetros ali. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar esta aqui. E vou criar uma array. Uma matriz. Nessa matriz eu vou aplicar aqui. Duas. Eu vou colocar. Vou colocar duas. Três aqui. Então OK. Ela criar. Beleza? Então ela já criou três linhas aqui. Eu posso ir mais longe. Então vamos aplicar ela. Preciso dela mais. No caso eu preciso usar aquela. E que faz a tela toda do retângulo. Lembrando que o meu retângulo aqui. Deixa eu ver como que está o tamanho. Está em três metros por um e cinquenta. Vamos trabalhar com uma tela na verdade de dois, três metros e meio. E aqui com três de altura. Três de altura. Três metros de altura. Então eu vou precisar refazer essas linhas aqui. Vou trabalhar aqui. Vou trabalhar aqui. Vou trabalhar com uma de três. Na verdade a altura vai ser três e aqui vai ser cinco. Tá? Vai ser uma parede aqui. Vamos refazer aqui só essas linhas. Então midpoint. Endpoint com midpoint. Então endpoint e midpoint. Pego array. Pego array. Clico aqui. Crio. Vou colocar quinze. Vou colocar quinze aqui. E dá um OK. No caso eu estou trabalhando com dez centímetros. Vou trabalhar com menos. Zero cinco. Vou deixar aqui. Beleza. Ele criou aqui. Ele está criando as outras. No caso da nossa tela de propriedade aqui. No nosso... Os dados. Ele está criando aqui o intervalo do Y também. O Y eu vou deixar em um. Tá? E aí ela não cria essas cópias. Eu vou trabalhar agora. Eu vou aumentar. Vamos jogar vinte aqui. Tá vendo? Ela está criando vinte aqui. Vamos criar agora aqui só para que a gente tenha uma intercepção. Vamos. Vamos no array aqui. Eu vou agora trabalhar com... Opa. O array aqui. Tá. Eu criou duas aqui. Vou trabalhar com... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui de voltar para o... Combinada. Eu vou jogar quinze. Aqui eu vou jogar uma. E aqui zero cinco também. Então OK. Então vocês veem aqui que ele já está criando aquele losângulo que a gente vê daqui da foto. Então eu posso agora trabalhar melhor a quantidade desse array. Porém, eu tenho que tomar um certo cuidado. Por quê? Esses array, eles podem ter certos problemas de quantitativo. Quanto mais array você tiver, dependendo da complexidade, ele pode travar, dependendo da sua máquina, algumas situações. Então, tome bastante cuidado. Aqui no caso eu estou com vinte. Vamos jogar cinquenta. Vamos ver se ele já detecta aqui. Cinquenta. E aqui eu vou jogar cinquenta também. Nesse array aqui também. Vou jogar uns cinquenta aqui. Porém, a gente já está vendo que ela não está tão cruzada. Vamos pegar esse array e mover ela. Esse endpoint aqui. Esse endpoint aqui. Tá vendo? Agora os losângulos estão encaixando. Já está ficando mais bacana de ser visualizado. Vamos trabalhar aqui agora com sessenta. E aqui com sessenta também. No caso aqui, eu já estou quase cobrindo. Então, vamos para noventa. Vamos dobrar aqui. Noventa. Ficou mais um pouquinho sobrando. Cento e vinte. Por que cento e vinte? Porque agora eu vou jogar esse array lá para trás. Ele aqui. Jogar ele mais para cá. Vamos trabalhar com ele aqui. Trabalhar com ele aqui. Nesse ponto aqui. Por quê? Eu estou vendo aqui. Esse ponto aqui. Está vendo? Vou puxar um pouco mais para deixar tranquilo. Agora, eu já estou com uma medida boa. Porém, eu posso aumentar um pouco. Mas ele só está chegando aqui. Deixa eu optar aqui. Preciso aumentar. Então, de sessenta aqui. É cento e vinte. Vamos para cento e cinquenta. Cento e cinquenta. Bom, cento e cinquenta já deu o encaixe certinho. Tranquilo. Então, se esse deu cento e cinquenta. Esse outro também de sessenta pode pular para cento e cinquenta. Não tem problema. Vou jogar agora esse array para cá. Eu vou jogar ele mais centralizado nesse ponto aqui. Eu já consigo ter essas nossas linhas aqui. Está vendo? Então, eu já consegui montar elas no nosso sistema. Agora, como que a gente vai trabalhar aqui? Eu vou precisar fazer a limpeza deles. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um cópia simples nesse array. E nesse outro array, um cópia simples. Vou deletar eles. E vou agora trabalhar com a forma de rebaixar elas. Vou rebaixar uma. No caso, o rebaixamento eu consigo fazer com que eu limpe melhor os meus arquivos. Então, eu vou rebaixar aqui. Ele criou linha por linha. Então, cada linha aqui tem as suas endes. Então, eu nem vou aplicar primeiro nesse array. Só reduzir aqui. E agora, eu preciso diminuí-las. Então, essas linhas aqui, por exemplo, ela não precisa estar aqui. Não precisa estar fora. Então, a gente vai ter que quebrar elas no nosso mecanismo aqui de modificações. Então, eu vou abrir aqui o Modifications. Bem, eu tive que fazer uma pausa aqui, pois eu fiz um teste aqui de avaliação da experiência que eu ia ter com ele. Por quê? Quando eu passei para o meu aluno, como fazia, ele fez a linha por linha. E no caso aqui, eu estou trabalhando com a array. E o array, ele não permite, portanto, transformar nos Raysformer, como também não me permite trabalhar com os cortes. Então, o que a gente precisa fazer? Aqui, as linhas, a gente está com as linhas todas paralelas. Só que é uma linha só. Já virou um bloco. Então, o que eu vou precisar fazer? Primeiro, vou cortar aqui também. Eu cortei os dois. Vou pegar uma linha. Vou colocar uma bancada bem aqui. Vou criar uma linha desse ponto com esse ponto. Então, temos aqui a linha do Endpoint com Endpoint. E eu vou transformar ela em uma extrusão. Vou dar um OK aqui. Vou ter que descer ela aqui em 0.05. Vocês possam ver aqui. Vamos chegar de perto. Tem que estar pelo menos na metade. Só que no negativo. 10. Menos 10, perdão. Então, aqui está em menos 10. Tranquilo. O importante é ela estar alinhada aqui no meio. Ela está assim. Agora, eu vou pegar o meu Array. Aqui, essas linhas. Eu preciso convertê-las em linhas menores. Ou seja, vou recortar basicamente todas essas daqui. Eu vou recortar essa lateral. Para que eu possa ter as linhas internas. E aí sim, eu conseguir trabalhar melhor. Então, a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou trabalhar com a bancada parte agora. A bancada parte. Venho aqui na ferramenta. Vou fazer isso aqui. Venho no Array. Vou fazer a... Rebaixar elas. Todas. Porém, eu vou clicar na minha extrusão. Vou clicar na minha linha. Clicar na extrusão. E aí eu venho nessa ferramenta aqui. No Slice Apart. Vou trabalhar com ela. E aí ela meio que some. Porém, eu já tenho uma linha a menos aqui. Como vocês podem ver. Já cortei uma linha. A outra. Está aqui. Eu preciso agora reativar ela aqui. Então, eu vou ter que trabalhar com aquela extrusão mais vezes. Então, eu só vou voltar aqui. Vou pegar agora a extrusão que eu fiz. Eu vou dar um Ctrl-C. Vou dar um Ctrl-C aqui. Eu tenho que copiar ele pelo menos 149. 150 vezes. Eu vou fazer 140 cópias aqui. É simples. É um Ctrl-C. Ok. Ctrl-V. Já tem uma. Duas agora. Tem duas aqui. Então, vai até 149. Vou só ficar aqui. Ctrl-V. Já está batendo aqui o número de 141, 67. Ok. 67, 93. Já está acabando. 150. É 150. Então, 125. Então, mais 25. 47. 38, 49. 50. Então, esse aqui nem precisa. Vou tirar aqui. Tranquilo. Por que eu preciso delas aqui? Para fazer uma para cada linha. Então, esse aqui. Vou pegar a minha linha. Vou pegar aquela linha ali que eu tinha criado. Espera lá. Então, eu vou pegar a minha linha. Vou pegar a minha extrusão. E dar o nosso Classing Upper. Cliquei nela. Beleza. Ela está aqui separada. Vou fazer isso agora com todos. Ele vai criando um grupo. Está vendo? Então, eu venho e vou trabalhando. Então, eu vou com mais essa linha aqui. E vou só clicando aqui. Ela vai ir reconhecendo a ferramenta. Então, no caso aqui. Agora a gente vai para essa. Clicou na linha. Clicou na extrusão. Cortou. Clicou na linha. Clicou na extrusão. Clicou na linha. Clicou na extrusão. E cortou. Clicou na linha. Clicou na extrusão. Cortou. E assim a gente vai indo até completar os 150 aqui no caso que você vai fazendo. É um processo um pouco manual? É. Outra maneira você fazendo é mais certo? É fácil também? É. Porém, você aqui está garantindo o espaçamento correto entre as linhas. Tanto dentre elas, como de um lado, como também do outro. O que garante uma padronização. Uma coisa mais bacana de ser vista. Pedro, é possível trabalhar com um sketcher nesse caso? Também é possível. Porém, para você ter a grade como paramétrica, você teria que meio que transformar ela em linhas individuais. Você trabalhar com linhas individuais, no caso. E aí você vai fazendo o procedimento todo. É um pouco mais complicado ali, nesse caso, você trabalhar ali na forma do sketcher. Você tem que padronizar e ainda configurar a padronização, as parametrizações. É um... Funciona. Porém, é muito mais trabalhoso nisso. Ele não é que nem aquelas grades que você monta e tal. É um tutorial aqui para vocês conseguirem. Então, eu vou completando aqui. Agilizar o vídeo aqui para vocês não verem eu fazendo 150 vezes. Bom, feito aqui já todos os quartos, vocês podem ver que agora quando eu seleciono as linhas, são todas as externas. Está vendo? Essas aqui, eu já posso ocultar tudo isso aqui. Ou não? Não. Porque elas são as linhas principais. Essas daqui já não são importantes. Então, eu vou excluir elas aqui, vou ocultar aqui para a gente não precisar ver. Bom, aí, no caso aqui agora que eu já tenho todas as cortes, eu só vou clicando nelas e vou ocultando. Por que não vou deletar elas? Porque eu já vou deletar depois, junto com a outra. Porque a outra eu preciso transformar em linha. Está vendo? Então, eu vou clicando aqui em cada uma, vou ocultando para que você possa visualizar melhor todas as linhas. Então, aqui a gente já tem um lado. Agora, nós vamos precisar fazer o outro lado. Aí, nessa situação, vale destacar que eu também preciso fazer a da outra parte. Então, a gente vai de novo aqui reativar todas as nossas extrusões aqui. A extrusão aqui vai ser ativada. E agora eu vou fazer novamente aqui, agora o procedimento com esta outra aqui. Eu vou ocultando. Está vendo? E aí, aqui, o lado do eletro aqui já tem uma grade. Outra parte aqui, aqui eu acho que vai ser mais perceptível. Estão vendo? A grade já vai, não vai existindo aqui. Você vai cortando ela aqui para a gente ter como referência para criar, então, a malha em 3D. Por enquanto, ela está em 2D. Então, eu vou desenvolvendo aqui, vou fazendo novamente todos os cortes aqui dessa outra lateral. E aí, claro, eu jogo para o outro lado e faço um efeito espelho, talvez. Vou ver se até funciona desse modelo. Mas, eu acredito que o efeito espelho possa até funcionar nessa situação. Selecionando, então, aqui, linha e extrusão, linha e extrusão para poder ocultar. Então, a gente já vai vendo aqui, olha, toda a nossa grade já se visualizando. Tranquilo? Bom, vou acelerar de novo essa parte da produção e aí a gente já retorna. Bom, feito todo o recorte aqui das nossas laterais, nós, então, temos toda a grade aqui. E um detalhe, né, importante destacar. Quando eu criei ali e tudo, eu fiz um conjunto dela, criando os makes, tá? Então, eu criei o make, fui criando aqui, está todos os edges, todos os slicing. Então, está todos aqui. E aí, com ele ativado, né, criei o make, eu fui e criei a cópia simples. Depois dessa cópia simples, eu quebrei ela. Quebrando ela, transformei nesses edges aqui, que tem todos, cada uma linha aqui é uma. Agora, eu vou precisar, individualmente, clicar em cada uma delas, transformando elas em sketcher. Então, por exemplo, eu venho aqui, tem essa ferramenta aqui, que é traço para esboço. Eu vou só clicando nela, venho aqui, traço para esboço, cada uma delas de forma individual. Você precisa clicar dessa maneira, tá? Não adianta ir em conjunto, ou seja, selecionar cinco de uma vez, ou coisa do tipo. É individual para poder seguir, tá? Então, eu vou desenvolver, eu vou clicando aqui. Vou até acelerar um pouco o vídeo, porque são duzentos, trezentos aqui, quase, que vão fazendo. Porém, eu vou fazer o seguinte, melhor. Eu vou seguir aqui, vou fazer o recorte quando estiver pronto. Mas, aqui a gente já tem alguns sketches. Esses sketches aqui, representam esses daqui, tá? A gente vai fazer o seguinte, cada um, eu posso, vamos fazer o teste aqui, ó. Vamos selecionar três e transformar em high bar. Não deu certo ter os três ao mesmo tempo. Também vai precisar de forma manual. Então, você vai clicar no high bar, vai clicando em cada uma delas, o high bar aqui, ó. Essa ferramenta de ferragem customizada, tá? Vocês vão clicando em todas elas aqui, individual. Então, vocês vão primeiro na fase 1, que é transformar cada um em sketcher. E depois, você vai cada um aqui, trabalhando como se fosse a individual, tá? Também individual esse processo. Então, vocês vão tendo aqui os squarges. Vamos só fazer um passejado aqui. Porque elas estão funcionando aqui desse outro lado. Então, vamos pegar esse aqui. Transformar em sketcher. Esse outro transformar em sketcher. Vou subindo aqui pra transformar algumas aqui que já estão prontas em sketcher. Assim, a gente consegue trabalhar melhor, vocês visualizarem melhor esse processo. Então, eu venho aqui. Fribar. Fribar aqui. Face format. Face format. Face format. Vou só clicando na nossa ferragem. Tá ele clicando aqui. Depois que eu tiver, ó. Tá vendo, ó. Então, a gente já tem aqui o visual. Porém, tá? Porém, ó. Ele tá um pouquinho alterado a medida. Então, depois a gente vai ter que alterar, ajustar as alturas. Então, esses quatro aqui, eles estão acima. A gente vai jogar e fazer o seguinte. A gente vem aqui no Plasma. Vamos deixar ela em 1. Tá? Tem 2. Vai colocar 2 aqui. Pra que ela fique centralizada. E essas outras aqui, com tudo aqui embaixo, vão subir elas provavelmente em 4. Não, 3. 2,25. 2,27. 2,26. 2,26 aqui. Então, a gente sobe. E aí, ele já tá fazendo a cruzada. Tá vendo? Ó. Cruzou aqui certinho. Fazendo mais ou menos parecido, igual aquele nosso desenho, né? Nosso projeto de telas de alambrado. Então, a gente já tem essa base. Depois, eu posso fazer a união, tá? Aí eu faço o make e tal. Eu vou mostrar. Eu vou primeiro fazer, converter todos eles aqui. Pra vocês entenderem melhor como vai funcionar isso aqui. Tá? Mas de qualquer maneira, o passo é esse inicial. Então, indo individual em cada objeto, transformando em sketcher. E depois, se você transformar em sketcher, você vai transformar ela com handsform. Ou seja, a ferragem dela. E aí, depois que você tiver tudo, você seleciona todas aqui. Vai em propriedades, tá? E elas estão todas com diâmetro de 6. Você vai alterar o diâmetro de 2. Ok? Aí ela fica com aquele diâmetro fininho, igual a de uma grade. Tranquilo? Então, o procedimento é esse aqui pra vocês fazerem. Eu vou mostrar como ficou na tela final. Bem, então, agora finalizado aqui, basicamente. No caso, eu não fiz todas as diminuições ainda dos nossos Raybar. Mas vamos fazer aqui bem simples. Porém, antes eu quero, antes de finalizar, eu quero dizer uma coisa, assim, importante pra vocês. Que é o seguinte. Duas, na verdade. Primeira. Crie atalhos no teclado. Isso vai te ajudar muito a agilizar o seu processo. Como que funciona isso? Deixa eu só, primeiro, reduzir aqui a nossa... Nosso diâmetro, né? Hoje, agora, está com 6. Vamos diminuir ele pra 2. Ok? Vamos dar 1 ou 2. Ele vai atualizar. Atualizou. Tranquilo. Quando você for fazer aquele procedimento, tanto em transformar o objeto em sketcher, e depois o sketcher em raceform, é importante que o atalho ajuda bastante. Porque, senão, você vai ficar aqui. Clica aqui, clica aqui, clica aqui, clica ali. Então, esse clica, clica, você vai poder reduzir com um dos botões aqui. Você pode nomear e depois remover ela com o atalho. Vocês vêm aqui, né? No editário, ó. Ferramentas. Personalizar. Teclado. Aí vocês vão, por exemplo, raceform. Tá? Na bancada raceform. Custom Rebile. Aqui, no caso, eu coloquei o cedilha. Então, clicava. Clicando na árvore. E clicando na cedilha. Clicando na árvore. E cedilha. E aí, isso agilizou. Tá? No outro, você vai na bancada part. Tá? E aí, vocês vão encontrar ele aqui. Explode. É, explosão. Querê? Não, tá aqui. Querê? Tá aqui. Pra aqui, pra baixo. Aqui, ó. Split part. Aqui não tem nenhum. Pra vocês aplicarem, é simples. Você vai clicar aqui, ó. Indica o novo atalho. Eu vou colocar o número 4, por exemplo. Ah, já tá atribuído pra outra coisa. Você tem que alterar. Não, deixa não. Não quero alterar. Então, eu vou colocar 8. Vamos atribuir. Ok. Então, ele já tá atribuído. Sempre que eu clicar o número 8 ali, ele vai gerar. Aí, eu não vou mais usar. Às vezes, eu preciso do 8 pra digitar algum texto. Pra ele não ir pra esse atalho. Eu limpo ele pra funcionar. Tá? Pra não ter problemas de conflito depois de informação. Tá? Essa é a primeira dica. Segunda dica. Não seja doido. Não seja doido igual eu em fazer uma parede de 5 metros por 3. Tá? Faz uma coisa pequena, uma tela pequena de 1,5 por... De um máximo, 1,5 por 2,70, 2,80. Uma coisa assim. Não seja doido que nem eu em fazer uma coisa de 5 metros. Porque senão demora. Só pra você ter uma ideia, tá em torno já desse vídeo. Assim, eu tô picotando porque eu tô fazendo esse processo. Já tá dando uns 30 a quase 40 minutos. Só pra isso aqui. Só pra essa limpeza que eu fiz toda. Tá? Pedro, é importante que você faça... É bom que você faça desse jeito? É. Porém... Por quê? Você vai ter a padronização do espaçamento. Tá vendo? Vai ter o padrão em todos eles. Porém, dá mais trabalho. Pode fazer dentro linha? Pode. Mas aí você não vai ter essa certeza de padronização. Então, é importante destacar isso. Bom, já fiz todos os procedimentos. Vamos fazer o seguinte agora. Vou clicar em todos os rivar aqui. Selecionar todos eles. Vou clicar em Make. Esse Make vou criar em Copia Simples. Tô criado aqui. Beleza? Agora ele tá cinzinho aqui. Tem alguns pontos que estão fora, mas não tem problema. Tá? Por quê? Agora entra a mágica. A mágica da transformação dela como parede. Vamos trabalhar com a vista lateral agora. Então, eu venho aqui em topo. Fala combinada. Lateral. Aqui na grade. Beleza? Venho aqui no Make. E vou fazer o rotacionário. Vou pegar ele daqui. Vou pegar daqui e rotacionar ele em 90 graus. Ok? Bom, agora eu volto aqui para o nosso caso, o visto a topo. A gente já tem aqui a nossa primeira parte da tela. E aí, na vista topo aqui agora, eu vou trabalhar com a parede. Vou pegar a parede aqui. E aí, eu vou pegar essa referência. Ele ficou um pouco deslocado, né? Eu teria que fazer um ajuste melhor naquele deslocamento que eu fiz com vocês, que eu mostrei mais anteriormente, tá? Bom, ele tá cobrindo agora aqui, mas isso aqui não tem problema, porque eu quero alterar a altura dele de 3 metros para pelo menos 0,40 centímetros. Ou melhor, né? 30 centímetros. Tá? Eu já tenho aqui a minha primeira ponta. Aqui agora, eu posso até alterar a altura dela. E para a altura aqui, eu recomendo que você faça... Você pode até posicionar por aqui, tá? Mas o ideal, tá? Você pode até fazer aqui, no caso, pode não funcionar. Se não funcionar, você faz transformando a vista. Em vez de topo, vista topo, você manda para a vista frontal e faz o ajuste. Deixa eu só alinhar aqui, um lado da parede, ficou mais para lá do que para cá. Beleza. Isso aqui, a gente já tem aqui essa parte. Agora eu venho na coluna. Vou digitar a coluna aqui. Vou pôr como referência esse ponto aqui. Deixa eu deletar aqui. Espera aí. Ele estava com um tipo de perfil. Vou voltar para a coluna aqui. No combinado, eu vou alterar para concreto. Concreto aqui. 20 por 20. Não, 20 por 20 aqui. Não tem problema. Tranquilo aqui, ó. Só vou posicionar ele aqui, mas... No canto, só para a gente ter como base inicial. Depois eu vou clicar outro aqui também. Concreto. 20 por 20. Tranquilo. Por aqui. E aí... Claro. Ajusto ele para receber... Uma ação aqui. Eu vou colocar ele aqui. Vou colocar ele aqui. Estou fazendo bem simples mesmo. Depois vocês fazem com mais calma, com mais detalhamento. Porque, vou ser sincero, cara. Eu não imaginava que ia demorar tanto aqui. Eu achei que seria até um pouquinho mais fácil. O procedimento da limpeza. Porém... Ficou um pouco além da conta. 3 metros... 20 aqui. 25? 25 aqui. 3 metros e 26. 3 metros e 26. Aqui também vai 3 metros e 26. Vamos alterar a visibilidade dele aqui para o sombreado. Vamos deixar aqui até branco. Escurinho aqui. Então, a gente tem aqui... Vamos alterar essa cor de... Eu vou deixar ele laranjado. Para te enxergar melhor ele. Então, a gente tem aqui... Nossa tela padronizada. Está vendo? Toda padronizada a nossa tela aqui. Tranquilo? Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixa eu mudar aqui a tela de... Espero que você tenha gostado do conteúdo. E é importante destacar isso. Crie o atalho. E não faça... Não seja doido que nem eu. Fazer uma parede de 5 metros dessa maneira. Vai te dar um trabalho muito grande. Principalmente se você vai fazer uma mureta aquelas longas. Faça o seguinte. Faça 1 metro e meio. No máximo. Por 2,70. Faz esse... 3,70 até 2,80. Faz esse procedimento em uma. Criou a cópia ali. E você criou o Compout. A cópia simples. Depois que você criou a cópia simples. Salva ela como tela. Tela de... Como que era o nome aqui que eu tinha posto? Tela de alambrado. Então, você criou lá a sua biblioteca de tela de alambrado. Quando você for refazer... Replicar ela. Você só pega ela e vai replicar. Ou até mesmo cria uma e faz os Array. Faz o seguinte. Ficou curioso como faz esse procedimento? Quer me ver me lascando de novo. Sendo doido. Fazendo uma parede de 5 metros. Faz o seguinte. Já deixa o seu like. Deixe o seu comentário. Eu quero a parte 2 desse vídeo. Vendo um muro completo. Vamos ver um vídeo de... Um muro de 20 metros. Como que a gente faz? Então, faz o seguinte. Like e comente pedindo esse vídeo. Tranquilo? E você que está mergulhando, conhecendo o FreeCAD. Gostou um pouco da dinâmica aqui. Quer conhecer mais? Entender mais do FreeCAD. Faz o seguinte. Mergulhe aqui no canal com mais de 100 tutoriais. E também se especialize nos projetos completos. Lá eu faço... Não só ensino a modelar uma casa. Como também fazer a gerenciamento de um projeto em BIM. Então, revista lá. O FreeCAD BIM Map. Ficar de BIM. Ficar de arquitetura BIM. Para que você possa investir no seu conhecimento. E economizar no seu bolso. Beleza? Bom. Um forte abraço, pessoal. E até mais. Um forte abraço, pessoal.